Olá, gurias e gurias! Hoje é sábado e agora eu tô aqui na cozinha do Martinon, um dia mais tranquilo e silencioso pra começar esse vlog pra vocês. Hoje eu, a Raquel e a Nath estamos aqui porque é um dia muito especial, é o nosso primeiro encontrinho aqui na Holanda. Tô muito ansiosa, como sempre, porque eu sempre fico achando que não vai vir ninguém. Eu espero que venha. E aí vou mostrar tudo pra vocês de como vai ser, de quem vai vir. E vocês vão passar o final de semana comigo. E vamos lá, realmente muito ansiosa. Tá nervosa? Olha, um pouquinho. Ansiosa? Isso. Será que vai vir gente? Aí eu espero que você... E a Nath já tá começando o vlog lá. Aqui tá a Sheila, mãe da Raquel. E olha só o que temos aqui. Olha só, pra quem vier, vai ter pão de mel, gente. Coisa bem boa. Dá um oi aí, amiga. E não estamos sozinhas, já tem gente aqui. E como sempre, vou botar a câmera na cara das pessoas. E olha só quanta gente já tem aqui. Mandando ver no pão de mel. E vou comer também, né? Porque eu sou filha de Deus. E veio gente, tem muita gente, tomamos conta do restaurante. Tô muito feliz que veio muita gente. Tá muito legal. A gente tá conversando com as pessoas e o mais legal é que as meninas estão conversando entre si. Isso pra mim é ainda mais especial, porque é um bom momento de fazer novas novidades. A grande maioria que tá aqui não se conhecia e estão se conhecendo agora. E tá sendo incrível. É tanta câmera aqui ao mesmo tempo. Tantos vlogs. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Quem não tá aqui, tá perdendo. Tá perdendo o milkshake, tá perdendo o pão de mel. E aí vai ficar bem baixinho aqui. Olha que silêncio. Amanda, tô aqui com a tua irmã. Um beijo. Esse é o Benji que gosta. Ela ama vocês. Beijo. Beijo. Olha aqui, ó, foto das fotos. Essa criatura iluminada, tá, usou todos os filmes da Instax dela pra gente fazer foto. E olha só. Ai, gente. Olha que coisa linda. Tem foto nossa, tem foto com elas. Ai, que demais. Tá tudo meio que da mesma cor. Só o pó da rabiola. Gente, a pessoa tá cansada agora. Para de redimitar. Estamos aqui só com as remanescentes. Então, assim, tá um minuto. Tu falou o quê? Tu falou o quê? Caso banho. É, caso banho. Ketchup. Gente, essa menina que é uma loucura. Que ela é brasileira. Mas ela morou muito tempo em Portugal. A vida inteira, praticamente. É isso, né? Eu tô falando errado. É, tá certo. E aí, ela tá falando português brasileiro. E do nada, ela começa a falar português de Portugal. E é muito assustador. Porque é muito engraçado. Porque ela tá falando a mesma língua. Mas é tão diferente. E, tipo, faz. Eu começo a falar o brasileiro. Não, calma. Eu tô falando português, mas estou a falar o brasileiro. Calma, é? É, eu vou falar o brasileiro. É muita pressão. É muita pressão. Eu sou divisa de YouTube. Não. Pode passar. Não, eu vou deixar tudo. Eu vou deixar tudo. Então, a gente está aqui no restaurante. Com a sensação, por esse momento. E, de repente, eu começo a falar o português. Normalmente, sem problema algum. Porque, para mim, eu consigo distinguir muito bem as duas línguas. É o português, só que é um português do Brasil. E o português do Brasil. Muito maravilhoso. A gente acha muito incrível. Adoro sotaque de Portugal. Então, eu fico feliz de ouvir. E aí, tem mais para o lado de cá. Elas das conversas. Meu Deus. Saí do encontrinho. E agora, já estou em outro restaurante para jantar. Com a presença ilustríssima. De Pablo e Malu. E aí. É o português. E aí, tem mais doce de mim, né? É, e o João, né? Ah, e o João, né? A gente está no restaurante chamado Happy Italy. É a nossa primeira vez aqui. Indicação do Pablo e da Malu. Até agora, está sendo muito bom. O atendimento está bem legal. Bem engraçado também. Eu digo. E a gente pediu uma entrada. E olha o tamanho dessa entrada. Estou com medo. Enfim, devido ao tamanho dessa entrada, estamos na dúvida. Se o garçom anotou exatamente o que a gente tinha pedido. Se ele botou duplo. Porque a gente falou que queria dividir. Mas a cara está boa. Então, eu vou comer e aí, conto para vocês se é bom. A entrada estava uma delícia. Comemos quase tudo. Queremos muita comida. E agora, está aqui a nossa massa. Pedimos uma carbonara. E a gente vai dividir, porque é muita comida sempre. E o João já experimentou isso, que está uma delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, talvez eu me arrependa de ter pedido para eu dividir. Porque pode ser que eu queira comer tudo sozinho. Amém. E agora, indo para o carro, quase congelando. Quantos menos graus deve estar agora, será? Deve estar aos menos 2, eu acho. E a sensação? Muito vento. Vou olhar aqui. Olha o Malu. Malu, para cá, Malu. É que eu fio, gente. Gente, é canto. A temperatura está zero grau, sensação de menos 6. Então, zero grau com sensação de menos 6. É bem tranquilo, gente. É uma temperatura bem boa. Para quem não está bem vestida para o frio. Porque eu estou sem roupa térmica, estou sem nada. Esse casaco aqui não vale nada. Mas vamos lá, né? Tem que enfrentar. Bom dia, gente. Como vocês podem ver pela minha cara de louca, eu acabei de acordar. Agora são umas 9 horas da manhã, 9 e pouquinho. E está tipo, menos 3 graus, com sensação de menos 11. Definitivamente o maior frio que a gente já pegou aqui na Holanda. E a gente está pensando em sair agora de manhã para poder viver esse frio. Porque, caramba, a sensação de menos 11. A gente precisa estar na rua para sentir na pele, né? O canal aqui na frente de casa está completamente congelado. Mas agora é hora da gente conversar sobre como foi o encontrinho de ontem. E foi maravilhoso. Como sempre é quando eu encontro vocês. Foi incrível. Adorei conhecer cada uma de vocês. Saber das histórias. Do porquê cada uma está aqui na Holanda. De como está sendo a experiência de vocês. E foi lindo. A gente ficou rindo a tarde inteira. Ficou sorrindo. Foi maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Adorei de verdade conhecer vocês. E eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Eu fico muito feliz. Ontem, depois do encontrinho, eu estava tipo, tremendo ainda. Eu fico toda elétrica, eufórica. E nunca consigo explicar qual é a real sensação de um encontro desses. Mas o que eu posso dizer é que foi perfeito. E muito obrigada a todo mundo que foi. Eu ganhei três presentinhos que eu pensei em abrir com vocês aqui no vídeo. E aí vamos ver o que tem dentro disso aqui. Vamos ver esse primeiro. A menina que me deu é portuguesa. Eu espero que ela tenha deixado o nome dela aqui dentro. Ah, não tenho nenhum papelzinho com o nome dela. Ah, é um livro de receitas em holandês, é isso? É um livro de receitas em holandês. Olha só. Ai, que demais. Olha que fofo. Agora eu vou ser obrigada a aprender holandês. Vai ser um jeito de aprender holandês. Vai, tem várias coisas. Olha só. Tem panqueca. E são coisas saudáveis, pelo que eu posso perceber. Gente, que legal, que amor. Receitas em holandês. Muito obrigada, amei muito. E achei o livro muito fofo. É meu primeiro livro de receitas, amor. Agora vamos ver neste pacotinho aqui. O que temos. Opa! Chocolate. Ai, que amor. Tem um patinho, tem coelhinho. Ai, esse aqui é do... É do Mark Thau. Hum, que legal. Esse chocolate aqui veio de Rotterdam. Hum, hum. Comerei chocolate, você ainda vem, né? Tô na TPM. Essa sacolinha aqui foi a Tamiris que me deu. E ela me ensinou várias coisas ontem sobre produtos de pele. E ela falou que tem algumas coisas muito legais aqui dentro pra mim. Tô muito curiosa. Vamos ver. E eu já amei a sacolinha, olha só. Nossa, tem muita coisa aqui dentro. Tá, vamos lá. Ah, ela fez uma cartinha pra mim. Que eu quero muito ler. Ela tava preocupada que eu não fosse entender a letra dela. Mas a letra dela é linda, gente. Olha só. Ah, não vai dar pra ver, né? Mas enfim, eu vou ler a cartinha. Ai, que legal. Adoro cartinhas. Ela me deu vários produtos de pele. Tem uma máscara aqui que ela ama. Ela adora produtos asiáticos. Ela disse que eu preciso usar produtos asiáticos porque são incríveis. Aí tem isso aqui que é pra colocar embaixo dos olhos. Tipo, pra olhar, eu acho. Ah, não. Pra regeneração intensiva. Muito chique. Eu não usei nada disso. Aí tem um óleo aqui que eu não sei pra que que serve. Mas ela disse que ela vai me explicar. Daí eu vou mandar uma mensagem pra ela. De repente até na cartinha ela falou. Aí aqui tem mais uma máscara facial que vem só o pozinho. Daí eu misturo com água. Passo no rosto. Aí a máscara vira tipo uma camada assim que depois eu só puxo ela. Eu também nunca usei assim. E tô muito curiosa, olha só. Também não conheço a marca. E aí tem chocolate. Tem tortuguita. Tortuguita. Faz muito tempo que eu não como tortuguita e é meu. Nem olha. Sabe o que que tem dois, né? Sim, eu sei. Ela falou que tinha dois chocolates pra mim e dois chocolates pro João. Obrigado. Tem duas tortuguitas e dois batons. É batom? Por que que é rosa? Porque é de morango? Ah... Creme... Ah... Tá, então. É um de cada pra ti. E um de cada pra mim. Obrigado. Muito obrigada, Tamires. Eu amei. E a gente vai se falando pra tu me ensinar como que usa isso aqui, porque eu sou meio abubada, né? E um super obrigada pra Carol, que levou a Instax dela, que é aquela camerazinha que imprime foto na hora. E ela tava imprimindo várias fotos pra gente lá, foi muito legal. E aí ela fez uma foto pra cada uma de nós, pra mim, pra Raquel e pra Nath, de nós três. Olha aqui. Nessa hora eu tava super emocionada com tudo que tava acontecendo. E aí as duas me espremeram no meio, e eu amei muito essa foto, ficou muito linda. Tipo, a Raquel de olho fechado, olha só que fofa. E a Nath é muito me amassando. Eu amei, porque eu amo ser amassada em abraços. E aí tem aqui, muito obrigada, Carol, pelo carinho de ter feito a foto pra nós e por ter ido. E é isso, gente. Agora eu vou comer meus chocolates. Vou fazer máscara de hidratação, porque essa cara de louca tá precisando. E vou aprender holandês pra poder cozinhar com o meu novo livro de receitas. Como eu falei pra vocês, a nossa ideia era sair de casa pra gente poder viver este frio e ver como tá a cidade, os lagos congelados. E foi o que fizemos. A gente tá no carro agora indo pro Vandel Park, que é um dos parques mais famosos de Amsterdã. A gente vai almoçar por lá, vai passear um pouquinho. E tá realmente muito frio, gente. Eu nem tirei minha roupa dentro do carro, por mais que esteja quente aqui. Porque só o trabalho de desfazer tudo. Mas ao mesmo tempo que tá esse frio todo, tá um dia lindo, perfeito pra passear. Então vamos lá. Acabamos de chegar no Vandel Park. Apesar do frio, tem bastante gente. Tem gente se exercitando também. Fico muito impressionada. E o João ficou um pouco decepcionado, porque o primeiro lago que a gente viu aqui não tá congelado. Tá triste porque não tá congelado? Sim, ela vai tá mais congelada. Ah, mas calma, calma que tem mais lagos aqui pra ver ainda. Olha só que lindo aqui, gente. E olha ali os dois brincando. Olha só que fofos. Gente, olha isso que coisa mais fofa. Os filhotinhos atrás. Olha isso, que amor. Ai, meu Deus. E só a beirada aqui do lago que tá congelado, ó. Mas ali pro meio tá tudo normal. Foi engraçado porque ele tava lá no meio. Daí tinha as pessoas aqui na borda, ele veio. Se virou, mostrou os filhotes e agora tá passeando aqui pela borda, mostrando a sua prole. É uma mãe orgulhosa. Tá feliz que achou um lago congelado, querido? Tá tirando fotinhos? Tô. E postando no Instagram, é claro. Ai, meu Deus. Esse aqui tá bem congelado, inclusive de um jeito que dá até pra pisar em cima. Mas a gente não vai pisar, mas olha só. Dá pra ver que o gelo tá bem grosso. E tá tudo pra lá também, olha só. Os esportistas corajosos. É muito lindo esse lugar. E é legal porque como as estações aqui são muito marcadas, tu consegue ver realmente a diferença entre cada uma delas. O parque fica muito diferente, mas sempre lindo. E mesmo no inverno, mesmo no frio, vale muito a pena passear aqui nesse parque ou em qualquer parque de Amsterdã. Vocês não vão se arrepender. Vai ser sempre uma paisagem, assim, maravilhosa. E sempre vai ter gente, porque como o pessoal aqui tá acostumado com frio, o frio não impede as pessoas de fazerem as coisas. Almoçamos e eu não gravei pra vocês, porque a gente tava aqui todo mundo junto. Daí eu preferi não pegar a câmera, sabe? Pronto, mais fácil de óculos, né? E esse pessoal que tá aqui com a gente, cadê? Tem gente aqui, eu acho. Tem gente aqui atrás também. São brasileiros. Os rapazes trabalham juntos na empresa do João. E as agregadas, as esposas. Aí tem uma bebê também aqui no fundo, ó, que tá aprendendo a andar. E ela tá adorando ficar rolando na grama. Ela não tá nem aí pro frio, coisa bem boa. E aí agora a gente tá só por aqui mesmo, passeando, aproveitando o sol, conversando. E aí agora até no sol ficou bom, ficou quentinho. E agora, quando eu tava ali editando vídeo, que eu me dei conta que eu não finalizei esse vlog pra vocês. E que também eu gravei muito menos no encontrinho do que eu achava que tinha gravado. Porque pra mim, eu passei a tarde inteira com a câmera na mão. Só que na realidade eu não fiz isso. Eu tava realmente aproveitando cada segundo, cada oportunidade de conversar com quem tava lá no encontrinho. E acabei não gravando tanto. Mas eu espero que tenha dado pra sentir aí um pouquinho de como foi o clima desse encontrinho. Que até agora eu tô sem acreditar que aconteceu. E também tem o vlog lá no canal da Raquel. E vai ter no canal da Nátia também. Eu vou deixar o link do canal delas aqui no box de informações. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que foi. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Foi um dos melhores dias da minha vida. Eu sou muito grata. Eu tava super eufórica, super alegre. Então se vocês acharam que eu sou meio louca. Eu sou meio louca mesmo. Mas eu tava assim, mais do que o normal. De tanta felicidade. Obrigada pelos presentinhos também. Só queria dizer que os chocolates já acabaram. A gente acabou inclusive no dia em que eu abri os presentes. Que no caso foi ontem, domingo. E era isso gente. Eu espero que tenham gostado desse vlog do final de semana. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais. E era isso. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Let's go.